Sejam todos bem-vindos a mais uma reportagem para você ficar atualizado de tudo o que acontece aqui no Estado da Paraíba. Olha, Coronel prevê que o edital do concurso para a Polícia Militar da Paraíba deve ser publicado em maio. Pois é, o Comandante-Geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Sérgio Fonseca, afirmou nesta segunda-feira, dia 3, que o edital do concurso para a Polícia Militar na Paraíba deve ser publicado em maio. Fonseca disse ainda que o número de vagas foi ampliado para 1.100 vagas. Segundo Sérgio Fonseca, três meses após a publicação do edital, acontecerá a aplicação das provas. Ele diz o seguinte, abre aspas, Serão 900 vagas para a Polícia Militar e 200 vagas para o Corpo de Bombeiros. No mês de abril, vamos contratar a banca. E estimo que mais de 70 mil pessoas devem se inscrever, disse o Coronel. O anúncio do concurso ocorreu em dezembro do ano passado. À época, o governador José Beto, o PSB, declarou que o certame deveria ter cerca de 1.000 vagas e não deu mais detalhes com relação ao concurso. Portanto, informação aí para você desta oportunidade. Mais informações, outras notícias você acompanha através do canal Jornalista Ralf José. Deixa no seu comentário, seu like, se inscrevendo. Também pode me seguir através do Instagram, underline Ralf José, e pela página Jornal Eletrônico no Facebook. Um abraço e até lá.